O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim E se eu vender tudo o que tenho em troca do amor, eu falharia Mas o amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe, eu quero conhecer Jesus Eu quero, diga pra ele, eu quero o desejo de conhecer Senhor, aleluia Eu quero conhecer, eu quero, eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares Oh, aleluia, eu te adoro Senhor Mas que adoramos essa noite Oh, na vossa unirica, na vossa unirica Santo és Toda honra, toda glória, todo nome rei deus eis E Senhor dos senhores Oh, santo Oh, aleluia Adoro o nome do Senhor Adoro o nome do Senhor Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, santo O teu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou jardim em mim E se eu vender tudo em mim E se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Diga pra ele Diga pra ele, mas o amor Aleluia Mas o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero Eu quero conhecer Jesus Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero conhecer Jesus O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares O meu amado é o mais belo entre milhares O meu amado é o mais precioso entre as nações O meu amado é o mais belo entre milhares O meu amado é o mais belo entre milhares O meu amado é o mais belo entre milhares O meu amado é o mais belo entre milhares Oh, aleluia, diga! Ah, 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 ah Yeshua! Yeshua! Mais uma vez Meu amado é O mais velho entre milhares De milhares Meu amado é O mais velho entre milhares De milhares Meu amado é O mais velho entre milhares De milhares Aleluia! Glória seja todo teu nome Toda glória Glória a Jesus Obrigado Senhor amado de nossa alma Nós te adoramos Pai Nós te bendizemos Nós te bendizemos Muito obrigado Senhor O meu amado é O meu amado é O mais velho entre milhares De milhares Meu amado é O mais velho entre milhares Milhares De milhares De milhares Aplaudo nosso amado A glória A glória a Jesus Deus abençoe